A anestesia para o tratamento cirúrgico da catarata consiste inicialmente na punção venosa, com a sedação leve, para que o paciente fique confortável, relaxado durante todo o procedimento. Posteriormente, a gente injeta um anestésico abaixo da pálpebra, entre o olho e a cavidade orbitária, para que a gente consiga trazer imobilidade e ausência de sensibilidade no olho. Assim, o cirurgião pode operar de forma acurada, colocando a lente. Se trata de uma anestesia segura, porque os anestésicos têm uma meia-vida curta. O paciente sai do bloco cirúrgico para uma sala de recuperação anestésica, já aos poucos acordando, faz algumas medicações para que ele não sinta nem dor, nem náuseas e vômitos no pós-operatório. Em seguida, ele se alimenta e vai para casa andando, sem maiores dificuldades. Legenda Adriana Zanotto